Olá pessoal, meu nome é Fernando Nunes, sou oncologista clínico, trabalho na clínica CRION, Grupo CAM, e também sou presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Regional Bahia. Bom, estou aqui diretamente de São Francisco, estamos no Congresso de Asco Geniturinário, e é uma enorme satisfação estar aqui gravando esse vídeo, mesmo porque é um assunto bastante relevante, vem ganhando destaque no tratamento do câncer de próstata. Ontem, dois grandes estudos foram apresentados aqui na nossa plenária, um deles foi o estudo Esparta, de sua atualização, o outro estudo foi o estudo Aramis, no qual utilizou um novo antiandrogênio, igualmente potente aos que já existiam no mercado, entre eles a enzalutamida e a apalutamida. Bom, o cenário de câncer de próstata resistente à castração não metastático, ele vem ganhando bastante destaque, basicamente por conta dos dois estudos previamente apresentados, que é o estudo Esparta, o estudo Próspero. O estudo Próspero é o estudo Aramis. O estudo Aramis randomizou 1.509 pacientes, foi um estudo de fase 3, um estudo robusto, com o mesmo endpoint dos dois estudos prévios, que é a sobrevida livre de metástase, com uma diferença entre a utilização da droga e anão de 22 meses, foram 40.4 meses para a utilização da droga experimental versus o placebo. Todos os outros endpoints secundários teve também benefício, a sobrevida global ainda tem dado imaturo, mas já com a tendência forte para a positividade, e além desse estudo chamado Aramis, o Esparta, como eu já falei previamente, foi atualizado avaliando o PFS2, que é o tempo para progressão da terapia subsequente à apalutamida. Mostrou o mesmo benefício, que já tinha sido mostrado no estudo principal previamente, reduzindo em 50% o risco de progressão para a terapia subsequente. Em relação aos eventos adversos, também foram avaliados na atualização do Esparta, e nenhum grande evento foi demonstrado nessa nova atualização. Bom, dessa forma, nós temos hoje três drogas, o cenário de câncer de próstata e sindicatação não metastático está bastante dinâmico. Em relação às três drogas, eu acho que a droga apresentada ontem, a darolutamida, ela mostra um perfil de toxicidade menor do que as outras duas. Você consegue ver, em relação aos eventos como queda, raste, aparecimento de tonturas ou mesmo conguição, basicamente por conta da não penetrabilidade da darolutamida na barreira amatocefálica. Bom, pessoal, é isso. Em breve teremos mais dados atualizados desses três estudos. E é isso aí.